Olá, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negro. Hoje tem Mengão, hein, meu querido? Hoje tem Flamengo. Flamengo de um lado, Resende do outro. Flamengo empatando. Flamengo vai ganhar, né? É negócio de empate. Mas se empatar, já tá classificado a próxima fase do Carioca. Vamos estar conversando informações pré-jogo. Vamos estar falando sobre Pedro aí, informações importantes sobre o Pedro. E várias outras notícias e informações do Mengão. Então assiste o vídeo completo, você vai ficar por dentro de tudo. Se inscreve no canal, meu companheiro. É de suma importância que você se inscreva no canal, pro canal continuar crescendo. Então dá essa moral pra nós. Se inscreve no canal, assina o sininho da notificação e amassa o like. Beleza? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E o negócio é o seguinte, meu parceiro. E o negócio é o seguinte. Vou começar falando sobre o Pedro aí. Eu sei que é chato toda hora ficar falando, mas chegam as informações e a gente tem que falar aí. O negócio é o seguinte. O staff do Pedro... O staff é a equipe. Fala staff, tá estrangeirizando. O staff do Pedro, a equipe do Pedro, em contato com o jornalista Matheus Leal, negou que exista qualquer tipo de acordo entre o jogador e o Palmeiras. A assessoria ao Viver se posicionou e disse que nunca confirmou nenhum acerto com o atacante. No entanto, confirmaram. Confirmaram e depois desconfirmaram. Então assim, tá claro e evidente que isso é um movimento pra plantar uma crise no Flamengo, gente. Que não tem absolutamente nada de... Ah, porque o Palmeiras fechou com o Pedro. Agora falta fechar com o Flamengo. Isso não existe. Tá? E eu quero que você deixe aí, tá? O seu comentário aí embaixo. É falando sobre isso. Que eu preciso do seu comentário. Eu preciso da sua força. Pra gente bater de frente com esses caras aí. Bom, vamos passar a notícia boa? Tá aqui, ó. Adidas faz promoção e abaixa 53% do preço da camisa oficial do Flamengo. Mas calma lá. Não é essa nova camisa que lançou que tá uns 300 conto. Caro pra caramba. O Flamengo abaixou o preço da camisa do ano passado. De 280 reais, agora está sendo vendido a 130 reais, meu querido. O valor ainda pode ser dividido em três vezes de 43,33 centavos sem juros com frete grátis. Pois é, né, cara? Algumas pessoas usam até essa estratégia, né? De guardar um ano. Não, no próximo ano eu compro essa aí. Porque ela vai estar mais barata. Porque realmente o preço da camisa, ele tá muito inflacionado. Tá muito absurdo. Então assim, fica complicado realmente você lançou a camisa e você comprar. Pra não ser que você já venha juntando aí de um bom tempo e aí você consiga comprar, né? Mas ok, né? Baixou aí, dada a informação. Vai lá, se tiver condições, compre a camisa do Flamengo. No Flamengo, João Gomes já fez mais desarmes que Thiago Maia, Andrés Pereira e William Arão juntos, meu querido. É absurdo o desempenho do João Gomes. Ele vem jogando bem demais. Tá aqui, ó. João Gomes é quem tem mais dados sinais de que a titularidade não está muito distante. Neste ano, o Volante já participou de sete jogos no Flamengo, sendo titular em quatro deles. Inclusive na decisão da Supercopa. Qualidade técnica, qualidade no passe. Ele tinha uma deficiência no passe, melhorou bastante no desarme, intensidade. Muitas vezes falta intensidade ao William Arão, entendeu? Ele fica lá com aquele trotezinho dele, entendeu? Então, isso tudo o João Gomes tem e acho que ele merece aí ser titular com a camisa do Flamengo. Vamos ver quem o Paulo Souza vai colocar no time hoje. E hoje é um jogo contra o Rezende, é um jogo pra testar. Ele vai continuar testando, vai continuar rodando o time. Até porque no próximo final de semana, na verdade no próximo domingo, às quatro horas da tarde também na TV aberta, tem Flamengo e Vasco aí, meio de semana. O Flamengo tem a semana cheia. O Paulo Souza vai poder trabalhar todo mundo aí certinho, treinar o time aí durante uma semana pra enfrentar, pra preparar o time pra enfrentar a equipe do Vasco. Né, meus amigos? É, Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Internacional, Bragantino, Vasco, Fluminense e Cruzeiro se reúnem por Nova Liga, meus amigos. Cara, sabia que esse negócio de Nova Liga, na minha cabeça, não dá certo, cara. Porque é muita vaidade, é muita mesquiaria que a gente vê no meio do futebol, entendeu, cara? É muita coisinha, é besta, entendeu, que a gente vê de fulano, não porque eu sou melhor que você, não porque o Flamengo é o malvadão. Então eu não boto fé nesse negócio de Liga. Ok, tem que bater de frente com a CBF, não pode ser subservente da CBF como o Flamengo não é, mas os outros clubes brasileiros. Mas, cara, é um negócio, cara. Olha, vou te contar, meu parceiro, mas beleza. Vamos passar para o próximo assunto aí, meu querido. Tá aqui, ó. Vamos falar sobre jogo. Afinal de contas, hoje tem Flamengo. O Flamengo soltou aí a lista de relacionados para o confronto contra a equipe do Resende. E eu vou falar aqui para vocês agora que tem novidade aí. Andres Pereira, Bruno Henrique, Navi Luiz, De Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gabigol, Hugo, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Léo Pereira, que eu digo, né, né, último jogo aí, hein? Marinho, Matheus Cunha, Matheus França, Mateuzinho, Noga, Pedro, Renê, Rodinei, Vitinho e William Arão. Então, esses são os jogadores aí que estarão presentes na partida de hoje. É claro, não todos do lado, até porque eu falei um monte de nome aqui. Não vai entrar todo mundo em campo, senão vai ser uma loucura. Mas a novidade que eu estava falando para vocês é que nós temos aí o retorno do Matheus França. Ficou alguns jogos fora aí, não sei se por questão física, por questão de preparação física, como foi um garuco que recentemente subiu da categoria de base. Não sei se o Paulo só trabalha mais fisicamente aí para você subir. Não sei se foi essa questão, tá? Mas está de volta aí, vamos ver se o Paulo Sousa vai aproveitar ele hoje. Ele que vem aproveitando muito bem a categoria de base. O Lázaro, então, evoluiu uma barbaridade. E o outro jogador que vocês puderam reparar que não está presente é o Isla. O Flamengo publicou aqui. O atleta Maurício Isla se apresentou com um quadro viral e foi vetado pelo Departamento Médio. Pedrão, está com vírus lá, não. O Flamengo fez o teste, não está com vírus. O quadro viral não é que significa que está doente, gente. Que está com, né, tem vários outros vírus rodando por aí também. E não tem a presença do Ramon, né? Dei falta aqui na presença do Ramon, né, meus amigos. Você tem aí o Felipe Luiz, você tem aí o René, porque já tem dois laterais esquerdo. Vai botar três. Apesar que ele bota Rodinei, ah, não botou o Isla, né? Então, pode ser isso também, apesar que o Rodinei está jogando ali na ala, né? Vamos ver aí se para os próximos jogos o Ramon volta. Não sei o que aconteceu com o Ramon. O Ramon não é mais relacionado, né? Partindo de hoje, às quatro horas da tarde, hora de Brasília, no estádio Newton Santos, o Engenho, no Rio de Janeiro. O árbitro do jogo é o senhor Felipe da Silva Gonçalves Paludo. Não sei se é bom, não sei se é ruim, não sei se é maravilhoso, mas enfim. Bandeirinha número um, Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa. E o dois, Gustavo Motto, Mota Corrêa, tá, meus amigos? Você vai poder assistir a partida no Camisa 21, no YouTube, né? A Fer já havia cortado a transmissão no YouTube, porque, né, o pessoal do Flual, o Monarco, o Delmore, lá tirou, mas agora foi para o Camisa 21, que é do Desimpedidos, né? Comentário você vai ter aí do Paparazzo, Paparazzo, Robro Negro, Mamma Mia! Estará presente aí, juntamente com o Bolívia Zica e o Magalzão Show Record TV e Flá TV+, e Cariocão Play. E se não me engano, esse jogo também vai passar na Twitch, no canal do Casimiro Miguel, tá? Se eu não me engano. Vamos ao provável time do Flamengo, gente? Olha só. Provável, tá, que o Paulo Souza sempre há uma surpresa diferente a cada partida, inclusive o X9 ficar maluco com o Paulo Souza. Hugo Souza, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Felipe Luiz, Rodinei, Andrés Pereira, João Gomes, De Arrascaeta, Bruno Henrique ou Marinho. Vamos ver se ele vai botar mais, porque acho que ele vai botar o Marinho hoje de titular, né? Porque tá um bom tempo já de jogar, começar o jogo. Gabigol e Pedro, pendurados, tomar outro cartão, não joga contra o Vasco. Marinho, Andrés Pereira, Willian Arão, Gabigol, Cleiton, Igor Jesus. Gabigol. Não vai tomar esse rádio, esse cartão amarelo, que o próximo jogo é contra o vice, hein? É contra os vice, contra o Vasco, hein, velho? Presta atenção, hein? Mesma coisa vai pro Marinho, pro Andrés Pereira, pro Arão, pro Cleiton, por Igor Jesus. Mas o Gabigol a gente tem que botar mais veemência, que a gente sabe como é que é. O Léo Pereira também tá com o cartão amarelo, esqueci de falar. Fora do jogo, Gustavo Henrique continua fora. Tiago Maia continua fora, né? Eu sei que tava se recuperando. Na verdade é dúvida, tá? O Tiago Maia é dúvida pro jogo. Por mais que aqui na lista de relacionados... Eu falei o nome do Tiago Maia? É, o Tiago Maia não tá presente na lista de relacionados. Então descarta de vez aí a lista... É porque eu fiz uma pauta antes de sair a lista de relacionados. Então descarta de vez a presença do Tiago Maia. O Tiago Maia não vai para o jogo, tá, meu querido? Então tá fora o Tiago Maia, tá fora o Gustavo Henrique e tá fora o Rodrigo Caio também. Tá, meus amigos? O time do Rezende aí, né? Jefferson, Luiz, Juninho, João Anderson, Heitor, Alan Cadoso, Kevin, João Felipe, Brandon, Emanuel, Banhão Biancucci, deve ser parente lá do Biancucci, né? Igor Bolt, Rafael Massena, tá? Esses são os jogadores do... Do, né? Do cara, do Rezende. Bom, galera, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos torcer por uma vitória do Flamengo. Tamo junto. Beijão. Não esquece de me seguir no canal do hoje, cara. Eu faço vídeo no canal do hoje, Pedrão Oficial. Vou deixar o link aqui no comentário fixado. Você vai lá e segue também. Beleza? Dá essa moral lá. Vai dar essa moral lá? Então tamo junto. Beijão. Valeu, galera. Salve ações brasileiras.